O Jogo Virou Irmã da Sul, o que era presente, agora tá no passado Todas elas querem ficar do meu lado Eu acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Quando eu passava pra pegar o meu do sul Elas dê em tchum, elas dê em tchum Quando eu passava pra pegar o meu do sul Elas dê em tchum, elas dê em tchum Oferecia pra tomar da minha cerveja Elas virava a cara e não sentava em minha mesa Queria só distância de mim Agora vem pra cima dizendo que está bem Você acreditou, eu não Você acreditou, eu não Você acreditou, eu não Eu não Eu não Milton Santos O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e todo jeito Quem manda sou eu O jogo virou Quem manda sou eu O que era presente Agora tá no passado Todas elas querem Ficar do meu lado Eu acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Quando eu passava pra pegar o meu do sul Elas dêem tchum Elas dêem tchum Elas dêem tchum Oferecia pra tomar da minha cerveja Elas virava a cara e não sentava em minha mesa Queria só distância de mim Queria só distância de mim Agora vem pra cima dizendo que está bem Você acreditou, eu não 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 Eu não, eu não